Ho, ho, ho! Hello, hello, seus lindos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Amigo Secreto da ANAC, esse meu projeto tão especial, quarto ano consecutivo. Gente, tem noção? Tô muito animada mesmo, então sejam muito bem-vindos, inclusive de volta à forma presencial, tomando todos os cuidados necessários, obviamente. E, mano do céu, seus lindos, olha que demais, sério, é a primeira vez que eu vou realizar um evento aqui no Nyspace, reformado, de cara nova, e claro que eu não poderia deixar o quê? De fazer uma vibe natalina, né? Uma decoração pra receber minhas amigas convidadas, receber vocês de casa, então sintam-se aqui, juntinho com a gente. E outra coisa, esse ano eu não estou sozinha, tá? O Boticário resolveu embarcar nesse projeto tão especial, junto comigo, então tô muito feliz, Boti arrasou, vocês tão fazendo acontecer, viabilizar esse projeto, então pra mim é muito, muito especial mesmo. E claro, né, gente, Boticário tem tantas opções incríveis pro Natal, pra gente presentear, todas as idades, estilos, gostos, então já fiquem a dica aí com tudo que a gente vai compartilhar com vocês. E tchan, 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 esse ano resolvemos o quê? Inovar, gente! Não será um amigo secreto, comum, e sim amigo ladrão. Quem aí já jogou amigo ladrão, brincou assim no final do ano, gente? Fica muito divertido, vai render muita risada, então daqui a pouquinho minhas amigas secretas estão chegando. Enquanto isso, já dá o seu joinha, inclusive se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E bora, gente, fica junto, comentem muito aí enquanto vocês assistem, tô animada. Yopi! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora sim, minhas amigas lindas! Secretas chegaram! Hello, hello, gente! Tô muito animada, vocês estão aqui, muito grata da gente se reunir. Eu amo vocês, eu sou um convite. Eu amo, porque todos os meus projetos, quando envolvem amigas, é realmente pra gente celebrar, pra gente estar junto no meio da loucura. Ainda mais no final de ano, numa época tão gostosa, e a gente poder se presentear, poder trocar risada. Fofocar! Fofocar, né, que a gente tava ali no cantinho. Mas que vocês se divirtam juntinho com a gente aí de casa, então bora começar? Bora! Tava comentando aqui que esse ano vai ser amigo ladrão, né, gente? Gente, eu acho que eu nunca participei de um amigo ladrão. Ah, então vai ser sua primeira vez! Não, e a gente é competitiva, né? Ih, eu já quero o maior presente! Porque é realmente uma querendo roubar o do outro. E ainda tem muito presente mara, tá? Então vai ser... As caixas estão bem recheadas. A gente já tá de volta mais pesadas. É, já tá de olho, entendeu? Já tamo aqui, espertinhas. E aí, como funciona? Temos aqui sete papeizinhos, né, sete números, que somos insetos. E aí, gente, vamos sortear a ordem. Entendeu? Que cada uma vai o quê? Escolher o presente. Conforme cada uma vai escolhendo o presente, vai poder o quê? Roubar. Então, digamos, a Mari é a primeira, né? Aí ela pegou, abriu, tal, e todo mundo viu o quê? Como que é o presente. A partir da segunda, já pode roubar o da Mari. Ah, tá. Ou pode escolher o novo. E assim, né, consequentemente... Ou seja, seja a última. A última é a mais sortuda, porque ela pode olhar todos os presentes e falar, ha, 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 quero... E a primeira também. A primeira também é o número da sorte, entendeu? Ah, 187, amiga. Então, mas todo mundo tira os números na mesma hora? É, a gente vai te levantando a outra cara. Tá, tá, no começo. Porque a gente vai ter a mãozinha de todo mundo. E aí, a primeira também. A primeira vai ser, tipo, a oitava. Ela também é sortuda, ela também é beneficiada, entendeu? E é isso, gente. Vamos se divertir, entendeu? Vai, começa pra você. Vai, começa pra você, primeiro. Se quiser, eu posso começar também. Agora é o começo mesmo. Vai, tô nervosa. Eu quis começar, amiga, real. Não, é só o número, por enquanto. Agora é o número, é o número. Dois! Nossa, Bruna! Amiga, mesmo! Espera, fala agora qual vai ser. É, quatro. Nossa! Gente, a gente já anota pra mega-sena. Tá pirata. Tchan, 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 tchan. Ai, que suspenda. Cinco! Ah, você já tinha visto. Vai, alguém tenta. Quem, quem, já toca. Qual você acha que vai ser, Bruna? Sete. Sete? Sete? Sete! Jogou a nove! Bom, bom! Vai, Bruna vai tirar um. Eu gostei. Você vai tirar um. Opa! Eu só a oitava? É a primeira, eu não! Nossa, amiga, a gente não tentou. Caraca! Aceitou, não. Tá, eu vou agora, então. Tá, eu só a oitava também. Que vontade! Sete! Quais já não foram? Mariana, a gente não arrasava. Quatro e o três, né? Tira, tira. Tira que vocês dois ao mesmo tempo. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tá aí, tá no fimzinho. Acabou, não. Não, tá aí, tá aí. Três, quatro, pronto, temos. Bora, então, começar? Bora. É o segundo. Ah, eu, né? Eu quero ser o meu hotel. Eu tá, vamos, vai? Eu vou colocar bem adiado. Eu vou querer. Dá um papézinho, só pra gente ficar. Aqui, ó. Já decoramos, né? Cada um decorou o seu número, gente? Com certeza, eu decorei. Aqui, ó, eu vou ver assim, né? Esse rosa aqui. Ó, foi, né? Isso é rosa? O que eu trouxe? É, um... São irmão. São irmão, né? Gente, detalhe para... O peso e para a caixa decorada do Boticário, né? Ah, Boticário, ok. Não, porque é um cartão personalizado, amor. Tem vários stickers. Lindo demais. Ela pensa em tudo. Gente, a embalagem tá demais. Ah, eu tenho que abrir, gente. Eu já me abri. Nada a gente tá fazendo aqui mesmo. Pois é. E eu tava espiando. Sério? Nossa, tá chateando. É tipo uma gavetinha, né? Eu já sei o que é, né? O que trouxe? Nossa, gente. Cadê, cadê? Gente, tem até pincel da Make B. Eu só dei pincel de pincel. Aquela, aquela. Calma. Mas era monstro. Ai, eu tenho maquiagem, gente. Ó, máscara de cílios. Tem pincéis. Nossa, deixa eu ver. Tira a mão. Eu não sabia que tinha pincel da Make B. Gente, brilhantes. Calma. Gente, eu posso roubar o presentinho? Tá grande. Tá grande. Gente, tem chance de eu querer. Tá nervosa. Ele brilha. Tem muita chance de eu querer esse. A única parte ruim é que a Bruna... Calma, calma. Aí ela vai poder ver que eu sou. Eu posso roubar o meu depois de novo? Pode. Amiga, tem isso. Dá pra roubar esse bolo. Tem uma caixa embaixo. Não tem. Olha só. Tem, Bruna, vai abrir. Tem. Eu vou achar. Eu já sei, eu já sei. Gente, tá... Eu creio em uma dúvida. Eu também tenho. Você quer ver a milagre? Não. Arrasei no presente, gente. Amiga, você não tá... Bruna, se esquece. Se prepara, se prepara. Vai ser roubado, certeza. Você não tem noção do que é isso. Eu não acredito. É tipo um livro. Não, calma. Abre pra você ver, Marjorie. Presta atenção. Abre, Bruna. Calma, Bruna. Tá, tá. Você caprichou. Arrasei. Tem timer. Não tem. Amiga, pra você fazer essas delineiras. Gente, colorido. Tá. Você só precisa de uma dessa na vida e acabou. Gente, eu não vim à toa. Tá, tá. Você caprichou. Não vim à toa. Nossa, amiga. Me estamos de olho. Eu não sei você. Não tá, não. Eu, hein. O que mais que tem? Tem mais? Gente, eu posso roubar o presente que eu mesma trouxe? Ah, eu acho que assim. Ah, achei que você podia escolher outro. Eu achei que você leu outro, né? Vamos lá. Você é a segunda. Vai, amiga. Ah, amiga, eu vou pegar essa sacola aqui. Ai, eu tava olhando pra ela. Eu achei interessante. Eu achei. Já fica pra depois. Ela ali bem no espelho, amiga. Chamando atenção. A dona do evento que trouxe, né? Você não roubou a sua, você escolheu uma nova. Não roubei, porque elas me obrigaram. Queria ter roubado. É, eu acho que assim. Mas você podia ter roubado a Bruna. Porque é ela que trouxe. Nossa, esse aqui vai ter briga. Nossa, gente. Tá recheada, viu? Amiga, isso é uma caixa. Olha lá o spray que eu falei. Olha eu. Esse. Gente, ela olhou dentro da sacola. Olha, olha. Gente, é tudo pra dormir isso aí. Da linha Cuide-se Bem, tá? Amiga, eu tenho. Alívio. Ai, era uma coisa de ambiente. Calma. Cadê? Não tem um quieto de tracelo? Aqui tem condicionador. Tira a mão da minha sacola. Esse aqui é o shampoo pós-química SOS Cauterização. Gente. Que bem que você tá precisando. Olha. Gente, você tá todo mundo pegando a minha sacola. Mas eu tenho que saber. Olha aqui. A hora que chegaram. A Bia. Ninguém vai roubar a Marmelada. Não, mas tem a Lully. Eu acho que nada combinado. E eu tenho os águas de Pantan. Eu acho que pode ser. Gente, mas pode ser que a Lully quer. Eu não sei. O que é esse negócio verdinho aí? Ai, gente. Eu tô ficando nervosa. Da Nessessere. Nossa. Que linda. Da Nessessere. Gente, eu sou a louca da Nessessere, tá? Eu também. Eu falo Nessessere nunca é demais. Eu tenho um problema gravíssimo. Gente, o Boticário arrasou, hein? Ai, Botic Baby. Gia, onde estou? Nossa, lindo. Ai, eu acho que tô na Nessessere. Calma, você sentiu. É um cara que eu parecia um cacau. Nossa, que cheiroso. Eu ia falar, cacau. Eu falei, vai que não tem nada a ver. Cadê, cadê? Já tô testando. Já testei, ninguém pode roubar. Já tá usado. Esperta ela. Deixa eu ver. Gente, nossa, que suave. Dá pra sentir daqui. Gente, a Mariana tá só. Solta coisa. Solta coisa, entendeu? Mostra esse. Você é Mara de hidratar cotilha. Ah, pra mostrar. É de hidratar cotilha. Eu já conheço tudo, gente. Olha esse aqui, gente. Body Splash. Bendito Cactus. Nossa. Já vou usar agora. Agora. Para, Tata. Amiga, ninguém roubou. Não, já. Aqui, ó. Quem que é a terceira mesmo? Eu. Mãe, Niana. Não sei o que eu faço. Pega no dia. Briga no feeling. Eu acho que tem que roubar. Você acha que tem que roubar? Não. Rouba o da Bruno. É verdade. Você pode roubar da Bu ou da Tata. Gente, a Bruna na maquiagem. Ela quer roubar a maquiagem. Vem roubar as minhas coisas. Deixa eu te roubar a maquiagem. Não. Aquela paleta de equilíbrio tá. Tem, tem. Babado. Ela tem. Ela tem, amor. Você acha? Ah, dá de presente pra mami. Eu dói. Nossa, minha mão de ar. Você pode ficar quietinha? Você pode ficar um pouquinho quietinha? Você tá falando de roubar o meu presente? Você tá olhando pra mim, gente. Essa caixa. Ela tá... Essa foi a Mariana que trouxe. Foi. Ela tá no jeito ali. Ela tá me encarando. Tá boa de memória, hein? Tá escondendo, né, Tata? Olha a cara da caixa. Gente, olha que chique. A minha máscara de cirrus preferida. Nossa, vou ter essa aí. Essa máscara é muito boa. Eu gostei dela. Volume extremo. Já quero, não pusei, entendeu? Há interesse. É babadíssimo. De Make B. Vamos ver as cedas que eu gosto de ver. Ela é grossa. Ah, é assim que eu gosto. Gosto, viu, Nina? Eu tô com ela. Gosto. Tira os olhos. Tira os olhos. Vai rolar briga. Vai rolar briga aqui. Mariana, você vai roubar seu próprio presente? Vamos ver. Vamos olhar. Natividade, eu tô precisando relaxar, gente. Jasmine Samba. Ai, ele tem uma terceira diferente. Aí pro verão, meio pós-sol, maravilhoso, né? Eu tô bem quebradinho. Ai, ele é gelatinho. Tem uma característica diferente, tá vendo? Nossa, que cheiroso. Ai, que delícia. Delícia. Eu acho que eu nunca recebi tanto presente, assim, no Natal. Tá bom, Léo. Tá cheirado, né? Amigo secreto, geralmente. Gente, isso é um amigo secreto, eu dei pijama. É, geralmente não é assim, não. Não, posso falar. E quanto você ganha a garrafa térmica? Amigo e meia. Amigo e meia, pois é. Temos aqui uma fragrância L'O de Lili. Ai, sim. Ai, gente, tô fazendo muita propaganda da minha caixa. Não vou saber o que é esse potinho aí, exatamente. Um make bi rosé, pó iluminador perfumado. Pera. Não, você não leu o principal pra rosto e cor. Calma. É um produto multifuncional, tá? Eu amo rosto ainda. Olha ele me escondendo, ele me escondendo. Ela não quer mostrar pra gente, vai mostrar. Nossa, que lindo. Eu não vou abrir, né, gente? Mas ele é rosé, ó. Nossa, não, para, eu amei isso. E temos batonzinhos, batom gel. Batom gel. Ele é um gel por pó e a cor por dentro. Que idrata. Que inovador. Que legal. Eu gosto de batom também. Eficaz contra ressecamento, ácido hialurônico. Nossa, que desceroso. Lábios mais saudáveis. E a cor é bonita também. Gente, inovador. Surreal. Eu não tinha visto. Eu quero passar na boca. Tá. Quem será a próxima agora? Eu sou a próxima. Ai, meu Deus. E tem uma coisa que chamou a minha atenção. Ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando pra mim. É que vocês sabem que eu gosto de verde, né? Ai, meu Deus. E eu até tentei aqui fazer uma sombra, mas eu achei que faltou pigmento na sombra que eu usei na casa. Ih, Bruna, deu ruim. Eu acho que deu ruim, Bru. Bu, Bru. Bu, Bru. Bru, Bu. Bruna vai roubar da Bruna. Eu falei que você tá muito felizinha aqui do lado. Olha a cara da Bruna. Não me odeia não. Não me odeia não. Olha o follow hoje no Instagram, entendeu? É, bloca tudo. Bruna. Bom, eu vou até dar outra coisa que você já tinha que estar pensando se você vai roubar ou não. Tu pode, tu acho que eu tô quietinha aqui. O que? Vai, Bruna, dá o nome. Calma, eu confio. A Bruna maluquinha dá de presente pra Bia. Não, essa daí é Mara. Agora você tem que pegar um presente, amiga. Tu pode roubar de alguém. Não, eu já aproveito que a Nina tá aqui do meu lado. E ela já faz o upgrade aqui da minha maquiagem agora. Gente, dá pra fazer look de Natal, look de Ano Novo. Também dá. Cadê a tinta. Cadê o Páscoa de tudo. Coloca no verde. Então, por favor, não rouba de mim. É verdade. Pode ser roubada. Que dólar fez a maior cara de pena. Só você que não pode roubar dela. É, é verdade. Não pode roubar de volta. Ah, mentira. Pode sim. Pode? Não pode. Não pode. A previsão tá falando não pode. Não, não sei com ele. Ladrão que roubou. Ladrão que roubou. Eu vou abrir outro. Vai lá, traz novidade aqui pra me instigar. Eu quero muito o de dormir. Dá o veninho. Já vai parejar. Esse foi o que eu trouxe, né? Então, mas esse de dormir parece que eu também tô querendo. Porque o meu tá acabando. Ai, gente, mas dá pra descobrir. Nossa, eu tava olhando essa caixa aqui. Desde o começo. Gente, eu tô ficando aqui. Olha o que eu vou pegar. Eu tô feliz. Essa aqui é essa caixinha, né? Ninguém pode me roubar mais. É isso, Brasil. Pode roubar você sim, senhora. Você pode ser roubada de novo. Gente, mas injusto, né? Essa vida não é assim, não. Não, mas eu tinha um amigo ladrão. Tanto essa é a ponta verde. Chegou, chegou. Conseguiu, Gael da nuvem. Agora, bicho. Ai, gente, ó. Ó, agora. Se alguém roubar de novo, esquentou. A amiga é... Cadê? Pera. A cara da Boa, ela nem quer mostrar. Tem muita coisa. Pera, eu sou o set. Que é um sabonete líquido. Minha cara. Esfoliante corporal. Tem um sabonete líquido antibacteriano. E uma loção hidratante de odorante de nuvem. Gente, o sabonete é feito com a subaca, amiga. Pera, pra você. Ninguém pode roubar. Tá um pouco. E esse hidratante? E esse hidratante maravilhoso de nuvem, gente. A gente não disfarça, porque ela tá escondida. É, só isso. Mostra mais. Mostra mais. Tá, calma. Temos aqui... Ai, eu tenho muito. Olha, Make B Retinal. Acho que você que postou. Eu falei dessa linha, eu amo. É uma base com duplo retinal e ácido hialurônico. Tudo. Maravilha. Maravilha. Vou testar depois. Ai, que que é isso. Então, o que que é isso aí? Nossa, que está com a cara do verão. Gente, tem praia. Ai, Bu, já estou aqui. Gente, eu tô querendo uma praia só aqui. Tá com a cola. Tá caprichada. Tá muito comigo, com o meu estilo. Com o meu hype. Tá, agora é minha vez. É ansiosa. E confesso que eu não sei o que fazer, entendeu? Tô de olho, tô de olho. Entendeu? Não. Ai, então... A cara da Bu. Deixa eu sair. Ai. A brinca foi roubada. A cara da Tatá. A Tatá, ela escondeu o dela. Ela escondeu o dela. E aí, aí, aí. Ela escondeu. Ninguém lembra dela. Nem lembrava que você estava com o seu aí. A Tatá, eu sei falar. A Tatá, você quer dizer. Eu vou gritar. Eu vou gritar. Eu vou gritar. Tcham, tcham, tcham. Ela faz o suspense dela. Ela faz o suspense dela. Ela faz o spoiler dela. Ih, Bruna. Eu vou gritar a Bruna, gente. Tá, tá, tá. Desfotaram isso aqui. Ai, eu tinha até... A gente só te empresta. Eu te empresta. Meio, a gente dá, sei lá... Eu tô chocada que ela lançou o roubo mesmo. Não é a proposta. Não é amigo ladrão. Tem que saber. Tem que saber roubar. Isso aqui nada. Você fez muita propaganda nessa letra. Eu peguei uma igual, mas tem outra. Já pegou outro? Mas você pegou a caixa que eu queria. Olha aqui. Você quer todas também. Então, é que eu queria aquela. Pegaram, agora era essa. É que a Mariana... Ah, não. Vamos ver. Não, é que a Mariana tá de sétimo. Já tá aqui, ó. Então... Não, eu não sei por que eu me animo. Eu não sei por que eu me animo. Ah, que boa noite! Olha, atenção. Vocês estão preparados? Boa noite. Boa noite. Boa noite, veio. Mas o que tem aí, gente? Loção desodorante hidratante. E... Sabonete líquido esfoliante. Ah, muito maravilhoso. Ai, gente, eu quero. Como faz o roubar agora? Ó, vou continuar. Isso aqui é muito bom. Você quer trocar, Bruno? Também? O quê? Não pode mais, perdeu a chance. Argila branca, máscara puritana. Nossa, amo uma máscara. Essa eu nunca descei. Nossa, do Chiquem, do Chiquem, do Chiquem. Bonito demais. Gente, tem outra, tem outra. Tem outra, tem outra ainda. Deixa eu ver essa caixinha aí, que a Nina falou que é boa. O que é isso? Mas o que você quer ver ainda? Tem toda a linha Boutique. Boutique? Olha, é mini. Minha cara. Minha cara. Minha cara. Deixa eu ver. Falei pra viajar. Ah, então. É mini. E essa caixa? Aqui, Kit Double Clean. Tá limpeza na pele. Quero. Eu gosto tanto de kit assim, que você já sabe que os produtos funcionam juntos, né? Ai, gente. Como faz agora? Ó, e por último, Body Splash. A Mariana é rainha desse jeito. Eu gostei desse. Eu achei que foi feito assim, ele foi tendencioso pra mim. Esse Boa Noite é maravilhoso. Ó, entendi. O álcool gel. O de travesseiro tá esgotadíssimo desse aí. E agora? E aí temos, então. Agora é sua vez, já adota. Ai, vamos pra uma coisa mais futa, uma coisa mais chique. Não sei. E agora? Vai roubar, vai pegar o novo. Ai, gente, que cheiro bom. Tá gostoso, não tá? É o spray. É o spray. É muito bom esse spray. Ah, e agora? Eu acho que... Ó, eu. Não, eu ia falar uma coisa mais praiana, assim. Não sei, entendeu? Ah, entendi. Ah, só estão julgando pelo outro. Não, assim, foi uma... Mais Rio de Janeiro, né? Ah, nada a ver, sou paulista. É uma maiana aí, ó. Na vibe urbana. Ah, eu vou nessa. Não, eu sou do contra. Não, mãe. Eu sou do contra. Não, eu sou do contra, não. A D.K.D. Ai, que linda. Eu sabia que era coisa chique. Olá. Uau. Nossa, tudo vibes dourada. Essa caixa. Olha, a Nina tem a mesma conversão, olha. É boa, Nina. A Nina que é boa, 10 dicas. A sainha de nutrição de cada vez. Gente, essa aqui eu conheço. Amiga. O que é isso? O que é isso? Gente, eu não consigo nem me concentrar. Vamos começar nesse. Essa aqui é a paleta de sombras. Uma loja. Nossa, olha isso. Já temos uma make, hein? Nossa, a sua cara, essas cores. Sério. E esse? Que lindo. Essa é a máscara? Acho que são mini batons. Ah, não. São... Que lindo. Olha isso. Eu quero botir. Eu amo miniatura. Não, eu quero botir. Olha, gente. Dá um pra cada. Dá um pra cada. Dá um pra que chique. Dá brinca. Não tem vaca para a gente. Gente, eu quero. Olha. Esse aqui é pra Luísa roubar de você. Nossa, ela ia amar. Precisa separar o nosso aparelho. Gente, achei maravilhoso. Não, pera esse presente. Nossa, maravilhoso. Muito. É um super presente. Você não sabe qual cor a pessoa gosta. Já peguem as dicas aí no vídeo, hein, gente. Vocês estão assistindo. Já anotem aí pra família toda. Gente, tá fã. Esse aqui é um pó iluminador. Ai, meu lá. Perfumado. Ai, meu lá. Não é o meu. É o meu. É o meu. É o meu. Olha lá. A gente tem os dois kits com... Nossa, maravilhoso. E a linha de cabelo. Eu falei que a minha é de cabelo, que ela já tem um cabelo gigante. E essa linha só veio completaça. Pois é, eu achei que... Você deve gastar muito shampoo, né? Não, não. Cabelo com velho iluminé. Não, não tem nada que gastar pouco. Cabelo da Jasmine. Olha só. Cabelo perfeito. É a linha Match Fonte. A gente não foi pra fábrica com essa linha. Ai, fui. Olha lá. Tem óleo de nutrição também. E a gente fez um evento aqui também em São Paulo. Você lembra? Teve uma live. Amei muito. Espero que ninguém me roube. Já gostei dessa caixa, hein? Espera que eu não posso ir lá fazer alguém roubar o mesmo. Amei. Gente, sério. O que é isso aqui pra dar de presente? Não, esse aqui tá muito especial. O que é isso? Pra vocês me dar de presente. De amigo oculto. Não, vocês se dão muito bem. Você vai poder roubar a caixa de quem você quiser. É o meu momento? Eu tô muito com ela. Porque a Mariana, ela quis de todo mundo. Eu quero saber qual que você quis mais. Eu quero o seu. Gente, eu amei. Foi na larga. Ela não foi falar? Foi na larga. Ah, não, gente. Isso aqui tem muito a ver comigo. Olha, Mariana. Calma. Mas agora eu posso roubar de alguém? Não, calma. Você vai conseguir um com a sombra verde. Eu tô sentindo ali. Gente, era pra ser. Nunca foi sorte. Sempre foi sorte. É o quê? É o quê? Eu quero roubar a paletinha verde, né, amiga? Mas você vai sempre ler em casa. Eu te presto. É o destino. É o destino. Não entendi. Não entendi, Mariana. Mas calma, tem que surgir novos ares pra você. Mas, gente, calma. A Brina fez uma propaganda nessa paleta. Ela deu um número. Ela mereceu. Ela mereceu. Ela merece. É, ela merece. Tudo bem. Eu te perdoe. Olha, eu te perdoe, né? Tem muitos coloridos com ela. Pode deixar. Pode deixar. A verdade, ainda tem... Você era a última, não. Ainda tem a Bu. A Bu ainda não pode roubar nada. Mas é, foi três vezes. Não, a Bu não pode pegar ali de volta. Ah, é porque foram três vezes. A minha já tá fechada, lacrada. Aqui também. Eu entendi. É um roubo-roubo, né, gente? É assim que funciona. Vocês não queriam brigar? É, vocês não queriam? Três, três, três. A gente achou que tava indo bem demais, né? Segundo ou terceiro, a gente já rinheava muito bem. Fala bonita, não vamos sendo bem amigas. Ah, tá bom. Eu vou pegar uma caixa nova, tá? Ai, meu Deus. Gente, tô tendo a paz. Amiga, eu não recebi caixa. Gente, a caixa nova tá desaparecendo. Nossa, cadê a sua, Tatã? Aquela sacola grandona que eu trouxe, no caso. Tá, e a gente faz com o nele dela. Essa é a minha que trouxe, Bílcio. Ai, gente. Tudo. Cadê a aberturinha aqui? Pena que eu não posso mais. Ah! Ah, meu Deus. Ah, suspenso, suspenso. A gente já conhece as de aberturrinhas, entendeu? Você só tem que se preocupar com a Bu, que ela não pode roubar em você. Gente, é coleção da Malgavá. Deixa eu colocar pra vocês, menina. Olha, olha. Nossa. Ah, deixa eu colocar pra cá. Olha só, temos. Essa paleta é tudo. Paleta multifuncional da Manu. Olha, aquele aquagel agora de outra... De outro cheirinho. Ah, que delícia. Olha que lindo. Essa é a operação verão. Linda essa cor. Nossa, tudo. Gente, vocês devem estar ficando tontos com a gente, né? Aqui, abrindo tudo. Fala pra ocupar, não sei o que. Esse aqui é um spray texturizador efeito onda. Ai, que legal. Olha só o cabelão pra ela. Beach Waves. Beach Waves. Acho que é bom. Beach Waves. Esse aqui, a gente já viu, é um leave-in protector. Ah, proteção de carão. Amei. A gente já vê. Ai, maravilhoso. A proteção UV, antioxidante. O que que rolou ali? Ela já tá passando, entendeu? Nas ondas dela. Olha a paleta. Olha o cabelo. Olha que bonito que fica. Não, tudo bem, Jodá. Pode estar mesmo. A gente viu a paleta. A Debra tem um flash. Fica tranquila. Fica à vontade. Fica à vontade, tá tudo bem. Fica à vontade, amiga. Amiga, licença. A gente é muito mais coisa nessa vida. Eu amo a Gil. Eu escolhi. A Gil é a Gil. Quem não ficou muito pesado. Não, mas é que também dá a gente lembrar. Tô feliz, entendeu? Então tá todo mundo feliz. Não, calma. Muito legal. É o que? Ai, é verdade. A Bufa é a primeira, ela tem direito, né? Oi, Nina. A Nina se senta. Amiga, pode respirar. Ai, não. Não é o nosso. Não é o nosso. Oi, amiga. Tudo bom. Obrigada. Seja feliz. E aí, agora trocou, trocou. Gente, eu tava muito nervosa. Mariana tá sentada e se vê na caixa dela. Eu também achei que ia pegar. Ai, mas é coisa belíssima. Gente, eu achei que ela ia querer o meu. E a minha sacola ficou intacta. E a minha sacola ficou intacta. Você escondeu essa sacola. Ela escondeu. Gente, olha só. Essa sacola parece uma bolsa. Nossa, eu só quero. Eu vou experimentar aquele lá. Gente, agora você pode provar. Agora você pode provar. Agora é seu. Eu achei ele muito chique. Mega pequeno. Nossa, tem cara de ser bem cromozinho. Gostoso, né? Vou olhar. Ai, gente. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, gente. Eu não sabia que eu queria tudo. Eu queria tudo. Tudo bem. Não, de verdade, eu amei. E assim, gente, uma coisa muito legal que eu falei lá no comecinho, é que você consegue ter uma experiência na gift station da flagship lá do Shopping Morumbi. Ou seja, você pode montar. Olha que maravilhoso. Sua caixa personalizada, entendeu? Você chega na loja e o que você quiser comprar, você monta do seu jeitinho mesmo. É fita com a escrita que você quiser, uma frase, o nome da pessoa. O cartão aqui, por exemplo, eu coloquei, né? Personalizado, amigo, você quer dar nada, porque eu não sou boba nem nada. Mas você pode fazer bonitinho pra pessoa especial que você vai presentear. Pode escolher os detalhes de decoração. Isso dá um charme, né, gente? Sim, sim. Não, fora a experiência na loja, porque é a loja incrível. A loja é perfeita. É uma super experiência. Gente, embalagem também é a primeira impressão, né? É a primeira impressão. Aqui a gente foi bem na embalagem, né? É, caramba. Eu falei, eu vou nessa, que tá chique. Não, você vai deixar a caixa mais linda embaixo da árvore, vai ser a sua. Não há dúvida. E assim, sem custo adicional, entendeu, gente? A loja faz tudo, né? É isso. É isso que a gente gosta. A gente gosta de embalagem chique, estilosa. E é isso, vai encantar as pessoas que você quer presentear, as pessoas que você ama nesse Natal. Então é isso, gente. Temos! Vamos! Feliz Natal! 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 Que a gente tenha nossos corações preenchidos de amor, de esperança, de saúde. E é muito bom a gente estar aqui entre amigas nesse final de ano, celebrando. Presencialmente! Presencialmente, é isso. Presencialmente. Então, muita gratidão pra vocês. Muita graça pra ficar quentinho. Disponibilizaram o tempo de vocês, que eu sei que a agenda das meninas, todas as nossas agendas são uma loucura. Então é realmente, assim, motivo de agradecer e que todos tenham o final de ano perfeito. E vocês aí de casa também. Abraça e amigas! Beijo! Beijo! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!